E muito bem, seja bem-vindo aqui a mais um episódio de Languiser Mobile. Hoje é um vídeo diferente, já tô no meio de uma batalha. Eu vou estar falando um pouco a respeito disso, eu tô jogando aqui agora. Deixa eu só tirar esse personagem daqui. O que eu tô fazendo, né? Eu tô tentando liberar um novo modo aqui pra fazer sweep aqui na guilda. Só afastar ele uma célula pra cá, talvez pra cá um pouco mais, né? Porque esse personagemzinho aqui tá bem fraquinho. E aí o que eu tô fazendo é isso. Enquanto eu tô tentando liberar, a estratégia que eu tô usando é colocar pelo menos dois bonecos fortes. Que nem aqui eu tô trazendo o Kirikaze e o Leowin. E aí o restante das unidades estão assim mais ou menos. Tá, deixa eu só ver como que eu vou. Eu queria abrir pra poder enfrentar aquele cara ali de cima. Será que o Kirikaze consegue fechar ele? Vamos tentar. Nossa, o Kirikaze tá... Que surpresa agradável, viu? Ele tá fazendo um estrago, um estrago enorme aqui. Deixa eu ver como é que nós vamos poder fazer aqui pra entrar. Link, eu acho que eu podia ter atacado com essa aqui pra subir e aí o Kirikaze... É verdade, né? Mas tudo bem. Vamos só abrir caminho aqui então. Aí ela ataca ali o... O outro. Porque eu não sei se ela vai ter ataque suficiente pra vencer, né? É, ó, não teve. Deixa eu ver... Ih, isso aqui tá longe, hein? Tá longe. Vou só curar aqui. Atacar com essa bonequinha aqui. Ela não vai conseguir fazer muito estrago. Ela tá bem fraquinha. Inclusive eu consegui vencer essa batalha aqui uma vez jogando com uma pessoa aqui da guilda. Ele tava tudo confuso assim, né? Ele falou que sempre jogava no sweep. E agora a gente não tá podendo fazer sweep porque tá liberando esse novo modo. E aí a gente passou isso aqui junto. Ele deve ter achado que eu sou o pior... O pior nível 70 do server porque eu entrei com a Thialis assim. Eu acho que ele tava uns 20... Um pouquinho mais, né? Menos de nível assim. Tava 55. E tinha uma Thialis bem mais forte que a que eu tinha. A gente entrou foi tão engraçado porque o único DPS que a gente tinha era o Kirikaze. E ele venceu esse mapa aqui inteiro sozinho, cara. Impressionante. Toda vez assim ativando essas coisas legais aí que ele tem, né? De ficar se curando, de ficar fazendo toda essa parte. Ele solta o crítico. Vou subir aqui. É, agora a coisa ficou mais feia. Esse personagem aqui, se não me engano, tem um debuff, né? De área. Vou soltar esse skill aqui e ele vai matar os meus bonequinhos. O que que eu posso fazer? Eu acho que eu vou deixar ele vim, hein? Vou deixar vim. Três células. Esse aqui tá na frente. Três células. Um, dois, três. E aqui. Mas eles podem usar... É verdade, né? Eles podem usar... Vou mover novamente. Deixa eu só organizar aqui. Ele é meu único tanque. Tá sendo muito divertido isso aqui. Eu tava pensando em mostrar uma gravação. Quando eu falei assim, você acha que sabe de uma coisa? Vou mostrar em tempo real que fica legal também. Faz tempo, né? A gente fica sempre gravando aqui os vídeos mais comentando do que jogando. E vai mostrar um pouco de ação hoje. Mas olha, tá sendo bem legal, sabe? Eu não montei essa guilda. Porque quando eu entrei aqui, as pessoas que estavam jogando, elas estavam parando. E aí, eu não sei como é que funciona. Essa parte aqui no Langrisser acabou passando pra mim a liderança. E aí, eu fui liberando aos poucos, né? O primeiro nível, o segundo, sabe? Normal, o Hard. A gente ficou um tempão farmando. Aí, depois, foi pro Very Hard, que eu tava jogando até agora. Ficamos um tempão lá. Aí, agora, eu decidi... Já por causa dessa série de iniciantes, decidi... Ah, vou tentar, né? Liberar um próximo estágio aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Ah... Tentar usar o Attack Blessing aqui nessa personagem. E usar essa skill aqui, vamos ver. Aí. Esse aqui não tem como se aproximar. Esse aqui é o Kinkasa, ele pode sim. Deixa ele aqui. Hum... Vou atacar normal, né? Tô com uns lanceirinhos ali. Vamos ver se, de repente, eles ajudam. Isso tá me salvando bastante. Às vezes, o herói... Ele não tem a força suficiente pra poder jogar. Mas... Por causa da tropa. Descer uma célula aqui. Se bem que aquele cara não é tanque, né? Vamos voltar mais. Aí. Vou tirar ele daqui. Não consigo. Fica aí, então. Fica aqui normal. Gerard e Leila. Eu não consegui recrutar esses bonequinhos aqui. Eu peguei num evento que teve. E eu mais tô jogando isso também, porque eu não sei se vai ser possível, sabe? Eu não sei se vai dar pra liberar a Dimension, não. A Expedition, assim. Que é onde a gente pega o SP de alguns outros bonecos. Eu acho que não vai ter como. Mas eu vou tentar, né? E, pelo menos dessa vez, eu consigo enxergar de uma forma, assim, como que eu vou fazer, sabe? Pra poder ficar mais forte. Não tá mais tão nebuloso, assim. E olha, eu gastei tudo, viu? Devo ter gastado aí uns 100 mil pontos de guilda. Pra poder fortalecer a maioria aqui. Uns 18 pontos daquele lá, né? De trocar classe. Nossa, foi bem legal. Deixa eu ver. Esse aqui tem mover de novo. Um, dois, três. Ele sobe. Esse aqui tá com... É, é verdade, né? Deixa eu colocar ele aqui, ó. Eu acho que ele consegue segurar. Dá uma curada nele, só pra garantir. É isso aí. Vou aproximar aqui o Leowin por cima. Quero ver se eu faço também logo um vídeo sobre o Leowin. Quero gravar tanto sobre o Leowin normal, como o SP Leowin também. Aqui o Kirikaze, né? Pra fechar. Olha lá. Tira bastante vida. HP cai. Ele se cura. Olha lá. A beleza, viu? Esse aqui sobe. Um, dois, três. Posso tentar dar um alvo pra ele, né? Deixa eu ver. Um. Dois, três. Um, dois, três. Vixe. Vai atacar aqui, né? É, perigo. Vixe, e agora, hein? Não sei. Vamos ver. Nossa. Olha só aqui. Eu acho que ele vai sobreviver por causa das tropas dele. Exatamente, vai. Ele não é tão forte, mas a tropa dele tá boa. No turno 10 tem que ficar esperto aqui, hein? Deixa eu ver. Planejar direito esses movimentos aqui. Kirikaze vencer aqui em cima. Tentar curar ali essa personagenzinha. Tentar fechar com o próprio Leowin mesmo, eu acho. Porque ele tá cheio de debuff, né? A tropa que eu tô usando aqui, cavalo? Vamos ver. É. Bom, pelo menos deu pra diminuir ali o HP. Agora fechar normal. Aqui, deixa eu ver. Ele tem como mover de novo? Não. Um, dois, três, quatro, cinco. É, chega ali na Tiaris, né? É perigoso. Vou ter que deixar ele aqui. Vou ver essa garrinha aqui. Não lembro se tira... A gente não tira dano, né? Só teleporta ele. O turno 11, se eu não me engano, spawna aqui no meio. É Leowin. É aquele amigo dele. Também spawna. Duas, Sofia. E eu acho que uma Narmie super forte. Turno 11. E agora, hein? E agora? Eu acho que eu vou... Vou tentar montar alguma coisa aqui. Preciso construir ao redor, sabe? Vou ficar ao redor aqui desses bonequinhos. Aqui. Acho que eu vou usar aquela... Essa aqui, ó. Miracle. Ixi, agora, hein? Agora melou. Esse personagem que eu vou perder ele. Provavelmente, eu vou perder ele agora. É. Tá. Agora é a hora da verdade. Deixa eu ver. Como é que nós vamos fazer aqui? Tem que tentar tirar esse Leon. Tentar ir pra cima ali daquela outra personagem ali também. A Narmie é muito forte. Assim. Colocar essa aqui pra ocupar esse espaço. Atacar com essa skill pra tentar curar um pouquinho. E aí. Mover o Kirikaze pro lado aqui do Llewyn e usar essa skill aqui dele. É 3C. Tentar vencer o Leon. E aí. Agora a única ameaça real mesmo ali é a Narmie. Mover ele pra cá. Ligar aqui o Ataque Blessing no Llewyn. E posicionar essa bonequinha aqui. Porque aí o Llewyn faz a proteção de uma célula em todo mundo, né? Vamos torcer. Tomara que dê certo. Aí a gente já comenta também sobre o episódio. As novidades que vieram hoje. Ó. A Healing Light. Tomei alguma skill ali de tirar... Aí melou tudo. Agora eu perdi o suporte. Tomei alguma skill que não possibilita de fazer guard. Vish. Olha só. Dois regenerados no bonequinho. Que loucura. Hum. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu acho que vou tentar enfraquecer aqui um pouco o HP. Colocar o Kirikaze pra vencer. Aí. Segura. Não dá pra fazer nada aqui, né? Então eu vou ficar só parado mesmo. E aqui eu vou tentar vencer esse aqui, ó. Antes que ele comece a se curar, né? É ele que tá com dois, né? Ave Maria. Aí. Ativa, ativa o talento. Não ativa o talento. A ancestral da luz aí, ó. Aí se cura. Ah. Eu consigo tirar esse cara com o Kirikaze, né? E tá com um debuff ali. Ó só. Vixi. Um atacar ele normal, então. Mas acho que aquele cara, o rapaz aí, tem ficado bem feliz. Porque foi a primeira vez que ele tinha jogado aqui. A gente venceu a luta. Acho que ela não vai conseguir vencer, né? Atacar aqui a Sufi, então. E aí passou um tempinho, ele conseguiu recrutar o D-Heart. Foi muito tão legal. Aê, tiramos o inimigo mais chato da batalha. Quantos turnos a gente tem? Ainda tem quatro. Vamos lá, atacar normal. É sofrido, hein? Falar pra você, é sofrido isso aqui. Mas eu quero ver. Eu quero ver até onde dá pra ir. O meu plano tá assim. Eu vou tentar melhorar tudo do maior jeito que tiver. Sabe? Colocando ali mais pontos de classe. Equipamentos melhores. E aí depois tentar liberar, sabe? Nível 70 dos dragões. Jogar aquele Ragnarok of the Realms. Eu consegui melhorar muitas tropas. Eu acho que eu consigo jogar agora. Ragnarok of the Realms. Você tem que dividir ali as suas tropas mais fortes. Que nem eu tô fazendo aqui, mais ou menos. Se não fosse tão demorado. Eu pegaria mais uma luta pra vocês assistirem, né? A gente tá aqui, o quê? Há quase 13 minutos pra gente fazer uma luta. Deixa eu voltar aqui. Poder falar das novidades que chegaram aqui no servidor. Não é mesmo? Vou clicar aqui no eventos. Nós tivemos, deixa eu ver. Aqui este banner. Luna, Liana e Boswell. E nós temos o retorno deste aqui. Este banner tava previsto pra primeira semana de abril. Ele tá chegando agora. Tá? Bem legal. Isso aqui é o Langrisser 1, 2, 3. Eu acho que ele volta mês que vem. Tá? Porque nós vamos ter evento de crossover. Então fica complicado, tá? Pra você poder... É... Tipo, como se fala. Tenta gastar aqui os pontos. Você pode gastar. Só que aí você não vai ter muita sorte, assim, né? Muita sorte, não. Muita chance. Vamos dizer. Pra poder jogar ali joias, né? Você vê que eu tô com bastante pontos aqui. Muitos pontos. Tô guardando. Pra poder jogar crossover. Pelo menos um bonequinho eu queria pegar. Aqui tá eles, né? Se eu pudesse, eu jogaria nesse banner. Porque eu já tenho aqui a Liana. Então a Luna seria a personagem que viria. Tá? Porque eu já tenho a Liana e o Boswell. O personagem aqui é muito difícil de enfrentar. Nossa, ela dá hit kill em tudo. Tudo que ela ataca, ela derrota. Ela é muito forte. Ah, esses outros banners aqui continuam. Mais sete dias. É bem legal isso aí. Outras novidades. Nós tivemos aqui a skin da Michelle. Olha só. Skin nova chegando. Também é a mesma coisa, tá? Se você gastar aqui suas joias, vão sobrar menos pontos pra você poder depois gastar ali, né? No crossover. Mas fica como uma opção. É uma skin bem legal, né? Eu achei que ficou muito bem feita essa skin. Nossa, muito bem feita mesmo. É um prêmio customizável. Então você pode colocar aqui, ó. Não quero acessório. Posso colocar aqui pergaminho. Deixar aqui o acessório, ó. Aqui embaixo pode, por exemplo, tirar essa caixinha e colocar o controle. E aqui nessa outra, vamos ver. Dá pra, talvez, tirar o dinheiro ali. O gold. Colocar aqui o sweep. Talvez... Deixa eu ver. O que mais? Talvez tirar o hambúrguer. E colocar o gold, né? Por que não? Colocar o gold, sim. Olha só. É você dar o gold. A primeira é free. E a partir da segunda, você vai usar aqui seus trinity cristal. Tá? É mais de 4 mil cristais que você utiliza aqui, tá? E você consegue ver na interrogação. É a quantidade, ó. 50, 100, 200, é muito, tá? Muitos pontos aqui que você usa. Eu acredito que foi isso, sim. Exatamente foi isso. Eu não sei se eu vou ter como pegar aqui essa skin aqui da Liana. Porque de packzinho, eu perdi, né? Teve por um tempo bem curto. A gente teve a opção aqui de pegar um pack pequeno de skin. Aí agora só tem esse aqui, né? De 20. Isso aí é pesado, né? Tá, então no mais é isso. Eu ia deixar aqui passando, né? Algumas gravações. Eu vou mostrar aqui na aba da guilda como é que eu tô organizando isso, tá? De poder montar o grupo. E eu consegui até que jogar bem, né? Tô tentando passar aqui aos poucos. Tipo, eu clico aqui. Aí eu vejo se tem alguns bonecos. Que nem aqui tem muitos dos que eu tenho aqui são fortes, né? Tem a Chris. Tem o Hain. O Elwin. Matthew. Tem muitos bonequinhos legais aqui. Esse aqui não é Chris, né? Esse aqui é a Cherry. Chris aqui tá embaixo. Aí eu coloco, por exemplo, dois bonecos pra poder lutar. Se possível, um tanque também pra proteger. E um deles que seja de longo alcance. Isso ajuda bastante. Tá, esse mapa aqui. Eu poderia jogar mais uma, né? Pra vocês poderem ver aí. Fazer um vídeo bem longo aí. Por que não, né? Desde o início. Deixa eu ver. Vamos jogar... Deixa eu ver, deixa eu ver. E aqui? Vamos jogar dessa aqui? Vamos jogar uma aqui. Eu acho que aqui eu consigo vencer rápido. Se eu me lembro bem os pontos de respawn. Eu não lembro tudo. Mas eu lembro alguns. Tá, vou tá trazendo aqui Cristiane. Deixa eu ver quem mais. Clarity. Eu já tenho três bonecos bons aqui. Então a Cherry eu acho que eu vou tirar. Deixar ela pra uma outra luta. Pra preservar, né? Tirar aqui esses três super fortes aqui também. Essa personagenzinha aqui é uma surpresa. Eu vou trazer ela como uma personagem pra atacar de longe. Ela é muito boa, tá? Essa skill dela aqui, ó. Nossa, ela tem uma variedade enorme de skills pra poder usar. A gente precisa de um suporte aqui, né? Deixa eu ver. Trazer essa aqui. Talvez um tanque. Quem poderia fazer a proteção aqui? Aí quando eu vejo que eu não tenho aqui a tropa, eu posso trazer de fora. Isso aqui protege, né? Mas ela não é tão forte. Ainda. Aí eu vou trazer... Eu vou trazer o Grineer. Pra fazer a proteção. E vamos trazer mais um aqui desse aqui. Pode ser... Pode ser essa aqui, né? Pode ser essa personagenzinha. É, vou alinhar aqui, assim. Pode ser. Vamos ver. Acho que não... Acho que dá pra vencer essa lutinha aqui bem... Bem rápido. Vamos basear o primeiro movimento no tanque. Né? Aí, vou posicionar aqui. Vou ocupar a graminha. Vamos ver essa aqui por último, já que ela tem uma skill ali de proteger, né? E que não tem nenhum mago ali. Então deixa. Pode mover já. Eu trouxe dois tanques. Eu já tinha trazido a Cristiane. Podia ter tirado o Grineer. Loucura. Ó, descer ele aqui então. E soltar uma cura em todo mundo. Olha só. Vejou dois. Tem mais um. Agora vem o outro ali. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Soltar uma curinha aqui. Pra tentar remover algum debuff. Vamos atacar aqui. É bem forte essa personagem aqui, Claret. É bem legal. Atacar aqui em cima, né? Eu acho que o próximo respawn é aqui embaixo. Uns maguinhos chatos. Ah, deixa eu ver. Vou guardar esse. Não, vou usar. Se eu não me engano, a única diferença é que tem um cooldown maior, né? Não, nem tanto assim, né? Ligar aqui isso aqui. Por que não? É, agora tem uns magos ali. Só que eu tô bem longe. E vai acabar aqui a proteção? Deixa eu ver. Sim, vai acabar. Então vamos... Vamos recuar um pouco. Dá pra puxar alguém, será? Esse aqui, né? Vamos começar a enfrentar ele. Não, não, não. 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 Ah, legal. É a falta de costume. Eu nem tinha percebido. Eu tinha acabado de escalar a personagenzinha lá. Eu acho que essa outra aqui, ela faz também tanque, né? Acabei trazendo três. Isso aí vai me custar caro depois, viu? Deixa eu ver... Ah... Opa, olha. Que sorte, hein? Aí. Será que ela vence? Não sei se ela consegue vencer. Não. Até que não sai tão mal. Descer isso aqui. Ligar aqui a proteção, né? Deixa eu ver. Essa aqui é uma escuriditã? Não. Não é não. Acho que eu não tenho a árvore. Eu não lembro agora se eu tô confundindo os bonecos também. Essa personagenzinha aqui é de um evento de crossover. Gintama. É... Onde é que vai nascer o próximo? Acho que é lá em cima, né? O próximo. É daqui a pouco. Está indo rápido. Vamos lá. É o meu primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ixi, ela lá embaixo. Vamos tentar atirar pelo menos essas tropas aqui. Esse cara tem skill diária? Ou ele é buffador? Ele é buffador. Ah, menos mal então. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Agora que eu gravei essas coisas, eu não sei o que eu vou fazer com as gravações que eu fiz, né? Jogando com os times também. Formação mais fraca, assim. A gente já colocado Kaguya pra lutar também, né? Ela é bem forte. Eu vou acabar descartando. Se for depois eu coloco em outro lugar, talvez. Aí. Vou usar essa aqui. E atacar normal ali, né? Eu acho que agora a próxima é aqui em cima. Nossa, esse cara tomou um perma... Olha só. Onde saiu com a velocidade? Nem reparei, pra falar a verdade. Aí. Ele tem um que expande movimento. Esse também expande movimento. Esse tem trebuchet. Tem que tomar cuidado. Tá. Vamos lá. Dois que expandem aqui, né? Ela tá... Opa. Vou colocar ela pra fazer isso. Opa! Fiquei errado. Você viu? Até que foi rapidinho. Foi bem mais rapidinho que essas tropas aqui. Estão um pouquinho mais fortes que aqueles outros. Deu pra colocar um pouquinho mais de gente forte. Nem deu pra colocar essa bonequinha pra atacar. Vou ver se eu coloco ela agora pra lutar. A Tunker ali fez... praticamente carregou a luta inteira, né? Ela é bem forte. Olha só! Hit-kill. Ah, eu vou descer aqui já. E atacar fisicamente, né? Melhor. Pra evitar de receber dano. Aí, último turno agora. Eu acho que vai ser aqui que eles irão spawnar. Eu acho que aqui tem... Um Ledin. Eu acho que é Ledin, Luna... Ah, eu acho que é aquela menininha, né? Que ataca de longe. A Lana também tá aqui. Eu vou ligar aqui, né? As defesas, porque... Apelação, esses pessoal. Desligar aqui também ele. Não lembro agora todas as unidades que tem aqui. Vamos ver. Nossa, Kirikaze. Kirikaze e Anarmi. Como Anarmi é forte, viu? Caramba. Eu me confundi uma vez, pra falar a verdade, porque... Eu achava que... Eu achei que fosse a Sherry, né? Aí eu falei, vixe, coloquei a Anarmi de arco. Coloquei a Sherry de arco. Quando eu fui ver, era Anarmi. Não tinha nada a ver. Vou descer aqui, deixa eu ver. É... Ataca normal. Deixa eu ver aqui. É, acho que é aqui. Ela chega aqui? Chega. Então pode ser. Aí. Ligar o escudo. Eu preciso tirar um desses caras aqui, deixa eu ver. Era a Lifane. Não era o... Não era a outra personagem lá. Lana. Eu preciso... Deixa eu ver. Como é que eu vou fazer aqui, hein? Será que eu consigo derrubar o Rain? Acho que o Rain tem Meteoro. O único problema que vai ter aqui nessa parte é o dano fixo que a Lifane pode causar. Isso aí vai ser pesado. É... Tiramos o Led. Menos mal. Olha, será que ela vence? Ae. Legal. Nossa. Tá. E agora o golpe pra fechar? Vamos lá? Vamos tentar com a outra personagem, né? Aqui. É isso aí. Bom, então é isso. Eu vou continuar aqui tentando liberar essa parte da guilda. Vai ser bem interessante. Você dê um like se gostou do vídeo. Você dê um deslike se não gostou. Esse ficou bem longo. Mas deu pra gente colocar um pouco de ação aqui nos personagens. Até mais. E aí